É o livinho e o romântico vai botar devagarinho Pra você ficar excitada e pedir mais um pouquinho É o romântico e o livinho vai botar devagarinho Pra você ficar excitada e pedir mais um pouquinho Hoje a noite tá tão linda pra fuder você Pra fuder você Hoje eu quero uma novinha pra satisfazer Pra satisfazer Hoje a noite tá tão linda pra fuder você Pra fuder você Hoje eu quero uma novinha pra satisfazer Pra satisfazer Vem cá, vem cá e agacha aqui Pra fuder você Pra fuder você É o romântico e o livinho vai botar devagarinho Pra você ficar excitada e pedir mais um pouquinho É o livinho e o romântico vai botar devagarinho Pra você ficar excitada e pedir mais um pouquinho Hoje a noite tá tão linda pra fuder você Hoje eu quero uma novinha pra satisfazer Pra satisfazer Hoje a noite tá tão linda pra fuder você Hoje a noite tá tão linda pra fuder você Pra fuder você Hoje eu quero uma novinha pra satisfazer Pra satisfazer Vem cá, vem cá e agacha aqui O que eu quero uma novinha pra fuder? Pra fuder você Pra fuder você Tchau, tchau